Música Primeiro pedágio francês, ó Música Não sei quanto custou não, mas... Uma facada deve ter sido, né? Música 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 Nacional 7 na França Já subi morro, já desci morro, já fiz rodovia, já saí da rodovia Pura bucha Música 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 Fluxo de caminhão nessas nacional aqui é grande, né? Música Todo mundo procurando de... Economizar nas rodovias, né? Música 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 Voltou nas duas faixas de novo Música 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 E aí Ah, ia ficar de olho, né? Era pra ser descarregado hoje, mas não vai dar, não. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Mais um pedaço. Agora eu tô ficando veaca essas porra aqui dessas máquinas. Veaca não, eu tô ficando esperto já com elas. Aquela de... Apesar que de lá não tem, ó. Ah, o Tzinho tá lá do outro lado de lá. Olha lá que bosta, ó. Mas se tiver esse negócio aqui em cima aqui, pega rapidão. Passar devagarzinho aqui, ele já pega meu negócio. Se tiver só o T, mas não tiver esse poste aqui em cima aqui... Ah lá, já pegou. Ele não pega. Ou melhor, alguns pegam, outros não. Não sei por quê. Já tamo aí já bordeando o Par... Paris... Paris... Lado de Paris. Lado não, 90 quilômetros. Só que a entrega minha, ela é por fora ali. Cré-cré-cré-cré-tale, cré-tale, cré-tale. Cinco e três da tarde. Ou melhor, hora exata do Clã-clã. Cinco e uns quebrados. Chegar lá em casa, eu tenho um monte de vídeo pra editar. Um outro pedágio ali atrás, ali eu passei debaixo do... Que eu não tenho o telepasta. Eu tenho aquele... A caixinha do DKV, né? É o cartão de diesel. E lá atrás, lá ela não pegou. Pegou pra entrar, abriu, né? Mas aí quando eu fui sair lá, não pegou. Aí a mulher lá, entrou aonde? Entrou aonde? Entrei lá, entrou lá atrás. Só que eu não lembro não da região que eu entrei. Não lembro, eu não sei. Como é que eu não lembro? Eu não sei. Eu falei, ó, busca na placa aí. Porque eu não sei a porra de onde que eu entrei lá, não. Aqui tem essas barreiras de pedágio aí. A cada não sei quantas que eu entrei, tem uma, né? Ah, eu tô vendo aqui que você entrou lá pelo Frejus. Você foi por lá mesmo. Então toma, 60 contas. Puta que queimei que te parei, ó. Aí entrei as nacionalzinhas lá, tudo por dentro de Lyon ali. Errei lá a porra da entrada lá. E me jogou lá por dentro, lá. Tinha até umas restrições. Cortando tudo. Fui ficando puto. Aí saí na nacional 7 lá. E tinha um lugar que era pra ter saído lá, eu não saí. Continuei dentro. Aí joguei dentro da currutelinha lá. Fiquei mais puto ainda. Aí sai da currutela, começa a subir os morros e descer morro. Agora de umas 110 milhas pra cá. Não, até mais. 130, 140 milhas pra cá, só assim. Aí ficou bom. Aí fica do jeito que a gente gosta. A sorte que eu tô com o trailer, ele tá com pouca... Pouca carga não, tá leve, né? Não pouca carga. Ele tá carregado até na tampa, né? Mas... Tá bem leve. Então... Aqui agora eu vou pegar a 6. Leva até... Só que depois da 6 eu acho que eu vou ter que sair já. Uh... Google Maps tá zoadaço, né? Tá me dando 200 quilômetros aqui ainda. Nacional 104. O que ele fala aqui? 79 quilômetros. É isso aí mesmo. Sai da 15. Região de Nemours. Paris 85. Não sei se dá pra ver ali, mas eu vou aqui perto dessa região aqui. Cretel. Abaixo aqui. Fala... Fala de Paris, né? Fala Paris, mas é fora de Paris. Tô com 8 horas e 23 minutos dirigidos. Ainda falta 1 hora e 37 pra bater as 10, né? Aqui fala que ainda falta 1 hora e 12. Não, hoje vai ser as 10 horas dirigidas, né? Sem... Sem choro. E aí Bom... McDonald's eu já vi que tem, né? Vamos procurar aqui o... Vamos procurar o cliente aqui agora e amanhã a gente descarrega, né? E aí Vamos lá, vamos lá. Olha a porta que está aqui. O que é o que é? Olha aqui eles aqui Essa é a empresa aqui Essa é a empresa aqui Essa é a empresa Essa é a empresa Essa é a empresa É aquela empresa ali. A gente pode parar aqui agora. A gente pode parar aqui agora. A gente pode parar aqui e encostar aqui. Não atrapalha ninguém. Chegamos em Paris, Gaston. A empresa que é a lá atrás. Ela mesmo. Parei 6h21. Caramba. 6h21. Dirigir 9h36. 6h21. 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 7h21. 7h21. 8h21. 7h21. 8h21. 8h21. 8h21.